Segundo o advogado que denunciou a farra, só nos primeiros cinco meses do ano foram gastos quase 100 mil reais com diárias no Legislativo Municipal e que seria desvio de finalidade. Essa denúncia partiu do advogado Caetano Neto, que é presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania em Rondônia, informando que vai levar a representação ao Ministério Público, endereçada diretamente ao Procurador-Geral do órgão, devido ao gasto demasiado e indiscriminado com diárias concedidas aos vereadores de Parecis. Segundo ele, o levantamento, feito diretamente no Portal da Transparência do Legislativo de Parecis, no último dia 3 de junho, demonstra que foram gastos mais de 98 mil reais com diárias para parlamentares e servidores da casa. Isso só nos primeiros cinco meses do ano de 2022. Segundo ainda o denunciante, não está devidamente demonstrado que esses deslocamentos, assim como os locais de destino informados nas concessões das diárias, seriam com a finalidade de obter recursos financeiros para o município de Parecis. O advogado cita ainda que os vereadores atuam com melos pedintes, tanto na capital do estado de Rondônia como em Brasília, e é preciso combater atos administrativos que ferem os princípios da ética e moralidade.